Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícia, estou nesta manhã aqui em Americana, oficina amiga da mulher, vou falar com a Bárbara, uma das responsáveis. Bárbara, pode falar conosco pelo portal SB Notícia, esse primeiro encontro que está acontecendo aqui em Americana? Sim, meu nome é Bárbara, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mecânica, e criei o selo oficina amiga da mulher, selo de responsabilidades sociais para oficinas mecânicas que visam atender a mulher e qualquer pessoa bem com transparência, ética e respeito. Hoje a nossa rede presenciada do selo são 70 oficinas em 13 estados brasileiros, e a gente vê um encontro mais tímido, pós pandemia, com algumas oficinas, 15 oficinas, e escolhemos uma oficina amiga da mulher de Americana para sediar esse evento. E temos oficinas aqui de Centro Federal, de Olimpíada em Santa Catarina, Betim, Minas Gerais, São Paulo Capital, São Paulo Interior. Então a turma veio para esse encontro mais tímido e para a gente fazer muita troca de conhecimento, para agradecer a nossa rede e chegar e entregar para vocês, mais motoristas, oficinas de confiança, com segurança e qualidade. E até que hora que vai essa oficina hoje? O evento é fechado, né? E a gente vai passar o dia inteiro com a turma, fazendo prática, tirando dúvida, e eles vão voltar para casa, e para casa, de inovar em 2022 as onças. E até aí, obrigado. Falei com a Bárbara, mostrar um pouco mais da palestra aqui. Acompanhar conosco aqui ao vivo, pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Doutor Studio, Doutor Studio, Doutor, 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 Doutor. Doutor, 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 Doutor. Quantas peças? Passou? É. Mas na fábrica tem mais de 1.200, né? Quantas peças dá um salto na coisa não tinha nunca? De todas? Um rio, então? Um rio semestre, agora. Mais um pouco aqui Agora estou com o Maicon Yais Elisage, fala pra nós aí Nesse primeiro evento aí, como que é pra você A gente tá organizando esse evento aqui Tá vendo oficinas do Brasil inteiro A gente é um encontro de uma certificação Que eu coloco a meio do lado da Bárbara Então a gente organiza os grupos Com essas oficinas Pra gente se conhecer, pra ter um bate-papo legal E trazer mais novidades aí pro nosso setor aí E é a primeira vez que você participa também? É a primeira vez que a gente organiza esse evento Então tá sendo um sucesso e legal E hoje vai até as 14h? Até as 16h, né? É, isso, 16h Perfeito, valeu, obrigado E aí falei com o proprietário do local Vamos mostrar um pouquinho aqui fora também Pra você ver o estilo de carros Que às vezes você não vê Por aí, aqui ó Dá uma olhadinha aqui E você vai poder acompanhar no portal SB Notícia também Os detalhes, né? Olha só a cada Estilão aqui de carro Eu estou aqui no Pontocar Em Americana Mostrar um pouquinho mais das peças também Fica aquela regrinha então Tá, pessoal? Na hora de abrir o amortecedor Vamos sempre seguir a recomendação do catálogo Do fabricante Você pode ligar pra gente lá Que a gente vai dar toda a atenção pra vocês Combinado? Ok? Aí na instalação Já ouviram dizer que tem que equalizar o amortecedor? Equalizar, fazer a sangria Né? Ou o esforamento Já ouviram isso? Por que eu não fazer isso? Quem falou tirar o ar? Tirar o ar Mais uma olhadinha Pra não ficar Tá cá, pessoal? Tá mal, viu? Tá mal, viu? Tá mal, viu? Tá mal pra cá Gente, o que acontece? Ó, como eu tenho dois tubos Como eu tenho dois tubos Esse tubo do meio aqui, ó Ele tem que estar recleto de óleo Ele tem que ficar totalmente cheio Pra o amortecedor funcionar Senão ele começa a dar Um pouco, ó Ele começa a dar umas falhas Então eu faço a sangria Eu faço a reformização Pra tirar o ar Ou o gás que tá aqui dentro, ó E aí eu jogo o gás O ar pra esse tubo de fora E isso que é muito importante Fazer essa reformização, né? Eu garanto que o amortecedor Ele tenha já total desempenho Nos primeiros minutos de uso Nos primeiros minutos de uso Cláudio Mariano Para o jornalismo da Brasil Arranio Mariano E aí eu jogo o antagonismo À Huntington Mariano Tchau.